E um susto na volta para a casa da escola. Uma van que transportava crianças foi alvo de assaltantes na zona sul de Joinville. No momento do assalto, 17 crianças estavam na van escolar. A motorista tinha acabado de deixar uma estudante em uma fazenda no bairro Itinga, zona sul, quando foi surpreendida por homens na estrada, cercada por mata. Eles colocaram duas armadilhas, madeiras com pregos, em um barril, a fim de que dificultasse a passagem da van escolar. Quando a motorista parou para tirar a barreira, foi abordada por um dos suspeitos. Um indivíduo bateu na van, fingindo pedir informações, enquanto o outro ali, quando a mulher percebeu que ia ser assaltada, ela trocou a van. Só que uma das portas estava destrancada e o outro criminoso, o outro co-autor do fato, conseguiu abrir a van. Um dos criminosos armados anunciou o assalto. Levou 600 reais em dinheiro, o celular da motorista e outros equipamentos eletrônicos. As crianças ficaram desesperadas. Após o assalto, um funcionário da empresa de transporte buscou as crianças com outro veículo. Alguns pais também foram ao local para socorrer os filhos. Os criminosos fugiram em meio à mata. Fugiram, como é uma área um pouco afastada, né, o deslocamento das guarnições das viaturas, devido ao trânsito, o horário foi em horário de pico, né, foi dificultado por causa disso. Mas a gente já está colhendo informações, já tem suspeitos e vamos continuar nas verificações aí, nas diligências serem feitas aí para capturar esses criminosos aí.